Se for pra zoar a calça eu também comendo Ai pá Faz tanto tempo que eu não apareço aqui Pentei o cabelo de louro De vermelho Cortei De louro de novo Isso só nos cabelos do cu Agora eu tô assim gente Mais feio Eu já tava à toa e eu tive uma ideia incrível Vim provar comidas que odeio A primeira é sua mãe Pesado né Mentira esse eu gosto A primeira é teu pai Eu não vou pedir pra vocês curtir o vídeo e se inscrever Porque eu perdi um pouco a intimidade Pronto ganhei de novo Acho que agora que eu fiquei de cueca Você já pode se inscrever e curtir o vídeo Eu vou mostrar meu A primeira coisa é chá Se eu vou na tua casa e tu me oferece chá Eu vou aceitar porque eu sou tímido Cara eu tô muito indeciso Temos chá de maçã E de camomila Vai ser de bolo A minha mãe fez o chá pra mim Aquela piranha Tem que tirar isso né Vou provar o chá Não gosto de chá gente Pra mim chá é remédio E eu já tomo mostagem a preto Menina da cidade Vou ter que pro... Gente a xícara Sabe o que eu gosto de você? Tudo Eu não vou beber mais Um chazinho quentinho Eu não sei o que é pior Se é o chá ou é a xícara Obrigado pelo chá Delicinha o chá Eu só vou jogar no vaso Com a xícara também 20 minutos depois O próximo é... Cunhões Isso aqui gente é coração de galinha Uma comida típica brasileira Eu preferia que fosse cunhão Olha isso gente As artérias do coração Eu não como coração de galinha Eu acho um absurdo Eu só como a carne dela Me sinto morto Uma galinha morreu por minha culpa Tomar um café Cafézinho gente Mas não é qualquer café É o sem açúcar Se tu gosta de café sem açúcar Um soco Às vezes eu esqueci de adoçar o café E bebo ele sem açúcar Dá um desgosto Eu só queria te dar um soco Vou provar aqui Essa desgra... Nossa que gosto de desgosto Ó E fica aquela tristeza Olha gente Eu sou uma pessoa triste Outro que é a mesma vibe do café Menino feio da peste Gente Oh Chocolate Amar Chocolate amargo tem um cheirinho De ódio Gente eu não gosto de chocolate amargo O próprio nome diz Porque ele é amargo Mas eu acho que... Então a gente come Pra que comer? Pra que comer? Pra que comer? Não é bom gente Se tu gosta de chocolate amargo Eu respeito a tua opinião Mas tu é um babá Alguns momentos depois A próxima coisa é essa carne aqui de lata Carne com chocolate Que delícia Mas não é qualquer carne É Kitu Cara eu amo esse nome Vai ser o nome do meu filho Kitu Eles ainda tem a pachorra De deixar uma chave aqui pra abrir Como é que abre essa perca? Me deixa Tá mandando girar pra direita Gente Consegui Acho que agora é só Prefiri eu não ter conseguido Gente eu não tô zoando Eu levei 20 minutos pra abrir essa desgra... O problema desse negócio Do Kitu É que parece que o cozinheiro pegou as sobras de tudo Até a unha deve ter aqui dentro Até o cozinheiro deve estar aqui Mas não vamos julgar né Vamos provar o Kitu O cheiro lembra minha avó Ela já morreu Não gente o vídeo é provando Se é pra provar tem que provar um pedação Suco de caju Não é que eu odeio Eu não gosto Eu odeio Agora vamos fazer um refresco De Kitu Eu vou colocar pouquinho Porque eu não gosto forte Tá bom Eu preferia que fosse Kitu Vou mexer com o garfo do coração de galinha mesmo O gar... Eu vou pegar uma colher pra mexer O problema do suco de caju É que me dá depressão Sou triste Tem um gosto de pano de pia Senhora... O carro da... Enquanto isso... O próximo é cogumelo Eu... Eu tenho pra mim Que eu tenho alergia Assim... NÉ Eu tenho medo de cogumelo Aqueles grandes Que tem uns buracos embaixo Ai que delícia Mas eu vou provar aqui o... O... Fovumelo Não vou comer mais Como é que abre essa desgra... Eu odeio cogumelo Cara isso tem um cheiro de azedo Para E o buraquinho Eu senti o buraco do cogumelo Que delícia Agora eu não lembrei Porque eu parei de gravar Eu comprei também essas duas coisas aqui Eu nunca comi Que é um pote de picles Que não vem picles Palmito gente Eu vou experimentar Mudei o vídeo O vídeo é meu Que horror Gostoso O cara morri Cara o fedor de que tudo Vou provar aqui o palmito Que tem um forma... De piro Hum Tem cheiro da setona E agora eu vou provar o último Para poder limpar esse quarto Que tá fedendo Sushi cru Cheiro de buce Eu já gravei um vídeo aqui pro canal Provando comida japonesa Eu odeio coisa cru Mas eu vou tentar provar de novo Pra você não dizer que eu sou chá Vou pegar aqui o sashimi Vou provar junto com o shoyu Um, dois, três Faltou tempero Eu comprei um que vem com arroz Senhora... Eu vou provar o que vem com arroz Cadê o suco de caju Pior combinação Gente, esse foi o vídeo Eu sei que o vídeo foi uma merda Em breve eu vou postar um vídeo Explicando pra vocês O que aconteceu Nesses últimos quatro meses Esse vídeo foi mais pra confirmar Que eu tô de velho Que eu odeio sushi Eu vou me mudar E vou gravar tudo pra vocês Vou sair desse quarto Essa malandra Ação Mas esse foi o vídeo, gente Não como o que tu Um beijão enorme Cada um de vocês A gente saudou de falar isso E até o próximo vídeo Uh!